Zé Bedeu Você se preparou, Dona Dinda? Depois que vi a fia daquela mulher com a sombrinha na mão. O amor é assim mesmo. Vem, a gente não sabe de onde, não sabe por quê. Respira em outro lugar. Parece que vem de um sonho. Eita, que o coração de Lustosinha tá cheio de paixão, né? Nunca me senti desse jeito. Fecho os olhos... e vejo ela me olhando. Pois, tu te prepara. Te prepara pro que há de vir. Tu tem que conquistar o coração dessa tar... que te roubou o coração, hein? Por sim, Dona Dinda. Se for preciso... revira o sertão todo. Eu quero ver os miúlos daquele frangote... se espalhar no chão da praça. Se tu atirar no menino, vai pro Quinto dos Infernos, entendeu? Oxente, Baineta. Tu não vai ter coragem de fazer isso comigo, vai? Tu já matou o pai, mãe do menino, eu não me queixei. Agora, tirar a vida do filho de Lustosa Maia Malha... se você não carece, deixe o menino vivo... pra tirar a raça dos dele. E eu posso, pelo menos, me virar a minha Baininha. Pode. Mas antes, deixe o papo amarelo escorregar pro chão. Oi, Baininha, eu já tô deixando, Baininha. Isso. Tá certo? Isso. Agora eu tô me virando, viu, Baininha? Vire. 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 Mas amanhã eu vou ter que fazer bastante maldade para compensar as maldades que eu não fiz hoje ainda, viu? É, faça a maldade que quiser, mas deixa o menino de lustosa em paz. Não estou mexendo debaixo de mim desse jeito, vai, minha. Eu deixo é tudo. Ah, Sussuquinha. Ah, Sussu. Me deixa. Me deixa. Diz que tu é minha, Juliana. Diz que tu é minha. Eu sou sua, meu amor. Eu sou sua. Eu vou dar um jeito de te tirar daqui. Eu não estou vendo jeito, meu amor. Não quero que tu seja mulher de homem nenhum. Não. Muito menos você é perdoado. Não. Aquele filho de um caboclo. Eu não aceito mais ninguém. Não aceito mais ninguém, eu te juro. Tu tem que fugir daqui. Tu tem que sair daqui, né? Tem que eu dê minha vida pra isso. Não, meu amor, desse jeito eu não quero. Desse jeito eu não quero. Agora me beija. Se a separa dessa fulana. O Zé Bedeu é de estar matutando uma mardade pra fazer. Ei. O Zé Bedeu, tá aí com o diabo no corpo. É cachaça. O que é cachaça? O que é cachaça? Eita. Mardita hora que eu vim pra esse jatobar. Que ideia, besta, de fazer compra pra Kinga. Tu já estava quase curado, né? Carecia nada de fazer consultinha com o doutor Edgar nenhum. Carecia de cachaça. Que que? Carecia de cachaça? Ufa. Uma besta. Eu sou uma besta, besta, besta. Eu devia ter voltado pra casa. Mardita hora, mardita hora. Ou então... Eu devia de ter ficado nos matos... Caçando teu filho Sulim. Eita, gente desgraçada. Esse povo aqui desse jatobar não sabe da missa a metade. Não sabe das mardades que moram nos peitos do Zé Bedeu. É. Só a tirana. Só a tirana velha de fazer alguma coisa. Ai, do jeito que tirana tá, coitado. Acabou-se foi tudo. Mas antes de acabar, me dá um gole de cachaça. Ai, eu te dou gole, eu te mostro gole, eu te mostro. Ai. Tenente aqui, ele se apresentando, capitão. O que está vendo? Um cangaceiro tomou jatobar e colocou dinamite em volta. Ninguém pode entrar, capitão. Mas vocês estão aqui por quê? O exército foi expulso pelos cangaceiros? Não, capitão, não foi isso que aconteceu. Nós estávamos numa missão fora da cidade, tentando encontrar Juliana e tirana. Explique-se melhor, tenente. O senhor é muito confuso. Esse tirana não invadiu o jatobar? Não. Quem invadiu o jatobar foi um outro cangaceiro. Ah, deixa eu ver se eu entendi. Um cangaceiro está invadindo o jatobar e o senhor retira as suas tropas para ir atrás da sua namorada. Não, foi isso que eu disse. Sentido. Só fale quando eu permitir. Isso demonstra uma total ignorância de estratégia militar. Deixar uma cidade abandonada, desguarnecida, presa fácil dos cangaceiros. E quanto aos nossos soldados que ficaram na cidade? Não sei deles, capitão. Não podemos entrar. Cangaceiros de ABD ameaçou matar todo mundo se o exército entrasse lá. O senhor não deveria ter nem saído de lá. Como militar, tenho obrigação de libertar a moça. A honra do exército brasileiro está enxovalhada pela sua atitude. Olhe em volta, tenente. O exército brasileiro acampado na Caatinga devido à sua incompetência. Isso sem falar nos nossos soldados que devem estar na cidade mortos devido à sua negligência. Uma vergonha. Zebra, olhe bem para aquele tenente, meu filho. Aquilo ali é o modelo perfeito para nunca ser seguido. Exemplo de um militar incompetente, sem talento e sem vocação. Não faz isso não, hein? Quem manda agora é ele. Acorda, mulher. Acorda, que agora tu tem casa para cuidar. Anda, vai. Casa de cangaceiro é rede, velho. Ô, baiano, eu já te falei mais mil vezes que nós não é mais cangaceiro que nós agora é enviado do rei Dom Sebastião, que eu sou o coronel de Itácio dos Lopes, imperador, governador, majestade. Eu tenho que ter uma casa digna do meu nome, meu Deus do céu. E aonde que eu vou arrumar essas coisas dignas para o seu governador de Itácio dos Lopes? Onde é que tu vai arrumar? Tu me cata aí na cidade. Vai em qualquer canto. Deve ter muita coisa formal. Deus o pega e traz para casa agora. E os cobre? Ô, seu governador, os cobre. Aonde que eu vou arrumar os cobre para a moda e comprar as coisas que o senhor quer? Seu gente, maiano, tu esquece que agora eu sou o dono da cidade. Que eu sou o rei. Tu vai em qualquer casa, entra e diz Ah, que coisa interessante. Olha que coisinha bonitinha, formosa. Vou levar para casa. Pronto, é só isso. Pega o que tu quiser. E se o povo não quiser dar? Raim, posto, então, se tu me leva a Giló e Marinha, eu levo os dois contigo, pronto. Que só o povo de olhar para a cara de Giló já leva aquele susto e já entrega até as caças, vá. Aham, então vou me apreparar, viu? Ó, na bota, eu quero que tu me leia as letrinhas miúdas aqui desse livro, desse livro divino sobre Dom Sebastião. Viste? Ah, sei. Eu quero entender umas coisas. Vá, vá, acompanha a dama, vá. Eita, a vida é um bom. Vai lá, vai. Vai lá, vai. Vai lá, olha aqui. Olha aqui. Você sabe o que vai acontecer com o meu irmão, hein? Eu não, eu não posso falar com vocês, não. Se o Zé Bedeu me vê, eu tô lascada. Mas enquanto eu for viva, eu vou fazer tudo o que posso para não deixar que o Zé Bedeu acabe com vocês, tá? Ô, Baiana, muito obrigada, muito obrigada. Eu vou fazer tudo o que posso, mas posso pouco. Apoie dona Baiana, me arrume uma arma que acabe com o Zé Bedeu. É, menino besta. Eita. Você tá dizendo que vai acabar com o homem de Baiana que tá querendo ajudar a gente, né? Ele é criança. Sou criança mais não, dona Baiana. Já fui entendo um forró de binda. Até que foi. Foi lá bater o cabo da força, esse caba safado. Deixei ele, deixei ele. Só Deus sabe o que o Zé Bedeu vai fazer com o jator barra. Ô, Baianinha, não tem por aí uma garrafa da Branquinha para não beber? Você não vai beber nada? Eita. Ó, gente. Ô, Baiana, arruma para não ir embora, porque o forró tá lá, só com as quenga. E forró sem terta é uma coisa que não pode dar certo. Ô, meu peito, tu sabe que não pode sair do Jatobá, é hora do Zé Bedeu. Tu vai ficar aí bem quietinho, não vai beber nada, nem um pinguinho. Ah, dininha, pelo menos um gole eu bebo. Eu não posso ficar de prozeiro. Eu vou lá. Vou ali ver como é que tá tirando. Vai, vai. Mas e agora, onde é que cê vai, hein? Vou comprar o pão pro café da manhã, como sempre fiz, em toda a minha vida. Não vai ser por causa de meia dúzia de cangaceiro que a minha família vai deixar de comer o café, como sempre comeu. Mas, Isadora, agora é diferente. Nós estamos numa guerra. Esses cangaceiros são perigosos. Perigosos pra você, Saruchano, que você é coronel, você tem esse problema. Eu não tenho esse problema. Eu sou dona de casa, sou mãe, né? Vou lá, compro o pão e volto pra fazer o café. Isadora, mais uma coisa. Se por acaso você encontrar o cachorro doido daquele cangaceiro, diga-lhe que eu mandei todos os meus respeitos. Tu vai ou não vai cavar o túnel de D. Sebastião, hein, senhor? Não sou cabra para quem encargo de enxado picareta, Sebastião. Sou cabra para quem encargo de papo amarelo. Seu desgraçado, seu monstro assassino. De repente eu ainda vou se arrepender de tudo que fez na vida. Bate em mim, desgraçado. Só está tirando encargo de homem até hoje. Ai, bate não. Bate não, que minha filha não é morta, viu? Ai, eu vou te esfolar inteiro, visse, desgraçado. Ou tu cava esse túnel, ou eu deixo seu corpo sem pele. Vai! Tu vai ter que me matar, acabou. Sem mãe. Tu pode escolher. Ou tu cava o túnel, ou tu leva uma bala. Por favor, Terano, faz o que ele está mandando. A moça tem razão, meu chefe. Nós não temos escolha, não. Isso mesmo. Tu é cangaceiro vivido nos matos, mas tu sabe usar a cabeça quando precisa, né? E desamarre os escravos, entrega para eles as páss e as picaretas, que eles vão começar a cavar o túnel de Dom Sebastião, e é agora. E tem que cavar bem fundo, visse? Porque esse cavar raso vai servir de cova. Isso é cangaceiro de pé. Bate. Pode bater, eu não tenho medo de você. Em tu eu não bato não, minha menina. Tu tem a pele muito macia, e assim que esse cabelinho crescer, eu vou te levar para o meu arém, viu? Já faz! Terano, pelo amor de Deus, se eu sossegue, para acontecer uma desgaceira. Tchau, tchau, tchau. Venha, Desidério, venha. Eu quero que você me ajude a fugir de Palmeirinha. Eu preciso ir a Jatobai. Eu preciso ver minha filha. Mas de que jeito, dona Olivia? O Jatom está tudo vigendo, senhora. É até perigoso falar isso aqui. Mas é a vida de Juliana que está em jogo, entenda. Esse cangaceiro se apeteu, ele é doido. E eu tenho certeza, alguma coisa me diz que se eu for lá, se eu falar com esse desgraçado, eu vou convencer ele a soltar minha filha. O coroné me mata de pancada, dona Olivia. E a senhora também. Covarde. Você é muito frouxo. Dona Olivia? Cachorrinho de Honorato Guedes. E não é só um cachorro, não. É daqueles cachorrinhos de estimação. É bicho doméstico. Mas, dona Olivia... Você só vive alambendo. O seu patrão é isso que você faz. Cachorro sem dente. A vida de Juliana vale muito mais que a nossa. Seu covardaço. Passa fora. Sai. Anda. Sai. Vai lá pra dentro. Vai abanar o rabo pro coronel Honorato Guedes. O bebê de Deus resolveu arrumar nossa casinha, sabe, seu mamã? Eu não vim ouvir o que tem aqui que serve lá. Infelizmente, eu tenho pouca coisa, porque o enviado de Don Sebastião levou tudo para o povo de Jatová, senhora. Eu sempre quis arrumar nossa casinha bem bonitinha. Mas não se preocupe, não. Se não tiver coisa boa aqui, depois eu passo na sua casa e pego tudo. Eu vou levar. Senhora, dona Bahiana, por favor. Isto não está à venda, senhora. Seberdeu disse que é dono de tudo, mandou eu escolher tudo o que eu quisesse. O senhor tem um abanador, uma sombrinha, feito daquela mulher bem vestida que anda por aí? Infelizmente, eu não tenho abanicos e sombrinhas. Não, eu não tenho, senhora. Vou me queixar com o Zé Bedeu. Não hagas uma coisa dessa, por favor. Será a desgracia de Maldonado, senhora? Eu sou um padre da família. A doenha Isadora, a doenha Isadora, eu infelizmente tenho pouca coisa aqui em la venda. Nem um panjo eu tenho. Ah, mas esse pedaço da história eu não gosto, não, porque a minha família está... A minha família está... Minha família está acostumada a comer pão no café da manhã. Minha mãe não gosta nada dele. Ah, os cangaceiros, os cangaceiros, adoro os cangaceiros, adoro essas roupas. É? Linda, adoro, adorei jatobar. Esse calor, adorei. Odeio o Rio de Janeiro. É, nem sei onde fica esse rio, dona. Eu fui lá da Caatinga. Minha família já bebeu mais uns bichos do mato. Ah, tem bichos do mato? É. Os bichos do mato, Elício. Eles não mordem, mordem. É, mordem e bate. Bate? Bate. Isso é a traca. É. Essa aqui é a parte boa. O quê? Ah, depois eu vou passar lá na sua casa para pegar as coisinhas bonitinhas que tiver lá, viu? É, para a moda eu arrumava uma casinha bem jeitosa, para mim, você bebeu. Eita, danada de branquinha mais lindinha. Ainda onde, donzelinha? Me larga, eu vou falar com o Zabedeu. Ah, vai falar com o enterador, é? Então pode passar, vai. Olha, o que é essa fruta? Não é tão bonitinha do mato, o que é que está fazendo esse lugar de reteiro? É que eu queria falar com o preso na delegacia. Preso? Que preso? O André. E tu sabe quem é? Não tu faz quem é, né? Está preso mesmo? E eu vou dizer uma coisa, tem pouco preso para muito agravo. Mas como você me pediu assim, com essa boquinha bonitinha, eu vou te deixar, né? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Ai, já. Não, não, não. Rosário? 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 André. Eu trouxe esses pães para você. Você se arrasco demais, Rosário. Obrigado. Mas você não devia ter vindo, é mais seguro ficar em casa. É que eu estava muito preocupada com a sua vida. Se preocupe, é quem ama. André, agora não é hora de falar da mãe. Quando eu sair daqui, Rosário, eu vou pedir a sua mãe de casamento. Eu sei lá. Com esses ebedeus aqui, até parece que a vida acabou. Eita, que eu deixei a donzelazinha veio preso. Mas não foi para ficar a despregação, não. Deixa ela embora. Cala essa boca. E abri a porta de novo. Eu ficava. Zé Bedeus, o governador mandou soltar vocês. Disse que vocês têm que trabalhar. Mandou pintar toda a cidade. Começando pela casa do imperador. Eu sou um soldado do exército brasileiro. Eu não vou pintar a casa de ninguém. Ou vai, ou apanha de novo. E por falar em apanhar, o enviado de Dom Sebastião disse que ia para vocês pegar tinta e pincel na venda. Mandou pintar tudo de vermelho e azul. É, o vermelho só de sertão e o azul das nuvens. E Zé Bedeus mandou nomear o sargento de chefe das pinturas. É melhor pintar a casa do que morrer. E se daqui vem fazer o nobre Dom Sebastião Coitado daquele pobre que tiver na lei do cão Coitado daquele pobre que tiver na lei do cão Oh, reis de formosura, como é Dom Sebastião Foi chamado pelo mundo da portuguesa nação Foi chamado pelo mundo da portuguesa... Viva Dom Sebastião! Mas cadê o diabo do povo dessa cidade, rapaz? Tá todo mundo trancado dentro de casa? Pode sair e todo mundo quiser beber, não vai matar ninguém não, rapaz? Fica tudo trancado aí dentro, parece diabo de uma cidade de fantasmas Cadê aquele diabo daquele coronel das mil pobres e das mil posses Que é esse putado salustiano? Oh, Giló! E aí, Galcada, me vá na casa daquele corno, me traga ele aqui Que eu quero prozear um pouco com ele Eu quero as mulheres tudo aqui na praça, cadê o diabo das mulheres? As mulheres, sejam elas novas ou venham Eu quero as mulheres andando pra lá e pra cá aqui na praça Que no reinado de Dom Sebastião eu só quero as mulheres andando passeando pela praça Que é a palavra dos homens ver Quero os homens ver nas mulheres todas Eita! Eita, vai pra cá, corno! E o senhor aí, o seu doutor? O senhor me deixa aqui e me traga todos os seus instrumentos medicinísticos Porque eu quero me consultar, viu? Venha, venha, se aproveita Viva Dom Sebastião! Viva! Viva Dom Sebastião! Apoio da capa da razão do Zé Bebeu, vício O desdramado matou pai, maninha O senhor bem que puder arrumar as armas e dar a tirana e a baioneta Você tá maluco? Você acha que se eu conseguir armamento eu vou dar na mão de outro cangaceiro? Eu quero arma é pra mim e pros soldados O senhor me arruma as armas? Eu dou a tirana e a baioneta Os dois juntos acabam com o Zé Bebeu Cadê as armas dos macacos? Quem é que é macaco aqui? Tô falando dos soldados Me arrume as armas, vá O cangaceiro do Zé Bebeu pegaram todas Vira o filho de jega aí Apoio, cadê as armas? Nunca vi soldado sem arma Soldado sem arma é macaco amarelado Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Vira o filho de derroro Sou coisa ruim Filho do demo Cachorro doido Cachorro doido tem ordem do coroné pra poder morder, se tiver precisão Vai me bater, vai Vai me bater, cachorro doido Vai Você tem que vir cavalgar comigo Nessa terra sofrida do sertão E nossa terra, nosso chão É aqui, nessa cama centenária do palmeirinho Onde eu fui gerado por meu pai E onde tu vais gerar meu primeiro filho Tá escutando? Tá sentindo o cheiro? Cheiro eu só sinto o cheiro do coroné E escutar Eu só escuto o coração do meu coroné batendo forte Isso é conversa bonita que não enche a barriga de ninguém Aí tem coisa Parece que chegou a hora Da onça beber água Vocês tão garantindo a ordem na cidade, não? Tão fazendo o que Zé Bedeus manda Ah, Zé Bedeus, homem de muita fibra, né? Tem jeito de estadista Vocês têm família? Ah, que pena Mas um dia, quem sabe, né? Vocês podem constituir uma família Casar, ter filhinhos Que bom que vocês vieram visitar a gente, viu? Não vim fazer visita, não, dona É obrigação que vim cumprir Zé Bedeus tá convocando todo o povo pra ir pra praça Inclusive o coroné Ah, não, de novo? De novo? Não, não Não, não Antes vocês vão tomar um cafezinho que eu acabei de fazer Eu gostaria que vocês falassem pro doutor Zé Bedeus Que eu sou um coronel, sabe? Eu só tô aqui em Jatobá de passagem Eu não sou morador Eu e a minha família moramos no Rio de Janeiro É Mioça, Vechal Nós vim buscar todo mundo debaixo de Piau Mas de quê? De Piau Ah, tá A bandeja A... Que é a bandeja? Zadora Tinha que ser a bandeja de prata Só você A gente tem que tratar bem essa raça de gangaceiros Senão eles são capazes de fazer alguma ruindade pro senhor Pra nossas filhas Só tô tratando de potreger o senhor E potreger nossas filhas Olha essas duas Já, já Vão se arrumar Pra não deixar o poeta dos cordeus esperando, ó Todo mundo junto se arrumar, hein? Inclusive o senhor Coronel Saluxiano Braca O que eu vim fazer nesta bosta dessa cidade? Vem fazer nesta bosta dessa bosta? Vem fazer nesta bosta da 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 O senhor quer que eu morra? E tá querendo morrer também? Tá pintando tudo errado. Quem é você pra me dar ordens? Você sabe com quem você tá falando? Eu sou o coronel Salustiano. Se eu me respeite. Respeito coisa nenhuma. Quem manda aqui sou eu agora. E outra coisa, esse negócio de coronel acabou. O imperador me nomeou chefe da cintura. Eu não fui criado pra isso não, meu amigo. Isso é trabalho pra gente ignorante que não sabe fazer outra coisa, viu bem? Eu sou um fazendeiro. E pra esses trabalhos menores assim eu tenho os meus serviçais. Na era de Zé Bedeu, o serviçal é o coronel. E acabou. Vambora. Me tirei. Liga! Como representante do nosso excelentíssimo senhor presidente, Getúlio Dornelis Vargas, e devido a ação tresloucada de cangaceiros que sitiaram a cidade de Jatobá, eu, capitão Luís Cavalcante, com os poderes que me são concedidos pelo Estado Novo, declaro que a fazenda Palmeirinha é, a partir de agora, o quartel-general do exército na região. Palmeirinha não é pro bico de periquito. Eu, coronel Norato Gebi, proprietário da fazenda Palmeirinha, e preocupado com a minha filha Juliana, que foi roubada pelos cangaceiros, eu, permito, que o exército se acampe nas minhas terras. Pai, a gente pode descansar um pouco agora, as minhas pernas são todas doídas dessa viagem. Homem, não se queixa. E aqui eu não sou seu pai, e você não é meu filho. Eu sou o comandante, e você é um soldado. E soldado não reclama. Não sou soldado, pai. É. Não é. Mas vai aprender a ser, que é pra aprender a ser homem. O que diabo é isso? É... Um termômetro. Ah, pois então o senhor vai enfiar isso em outro, vice? Olha o seu médico bicho, doutor. O senhor não me arma nenhuma das armadilhas com esse instrumento medicinal que o senhor tem, não? Porque senão ele mete uma bala na cabeça daqui pra ali, já e já, vice. Mas que é isso, senhor governador. Eu... Eu... Eu desejo muito bem ao imperador. Eu tenho muito prazer de estar cuidando de homem da estatura moral do senhor Zebedeus. É. É bonito esse colar. Eu gostei. Eu também quero ouvir. Me dê pra acabar. Por favor. Por favor. Eeeh. Hehehehe! Hehehehe! Ah! Hehehehe! Aquele parte de sangue que eu falei, ó. Borbulha tudo. Hehehehe! Está muito bem de saúde, um homem de tão elevada estatura moral, a qualidade da pressão arterial, o batimento cardíaco. Está tudo muito bem, tudo em ordem, tudo... Hoje eu não estou entendendo coisa nenhuma dessas coisas alertas que o Voz MC está falando, sabe? Mas é verdade também que as palavras de Voz MC estão me soando bem bonitinhas, bem boasinhas no meu ouvidinho. De forma que eu estou pensando em transformar a Voz MC num... Assessor. Assessor, é. Assessor. Assessor, é. Pois, então está certa. A partir de agora o Voz MC vai ser promovido a assessor. O Voz MC está promovido a assessor. Agora, se não assessor usar direito, leva uma palavra bem do estímulo, que nem eu faço com qualquer agosto desfeito por aí, certo? Muito obrigado, muito obrigado, senhor Zé Beteu, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Você viu Juliana, viu? Vi. Ela está nas mãos de Zé Beteu. Eu sei. Mas agora com todo esse exército, esse cangaceiro doido vai ter um fim, não vai? Não vai? Mas Zé Beteu é mais forte que todo esse exército, é? Zé Beteu cercou a cidade com tiramide. Agora ninguém consegue entrar lá. Meu Deus. Aquiles, eu só preciso me ajudar. Eu tenho que ir lá tomar e o honorário não está querendo deixar. Mas eu tenho esperança que você consiga que eu vá. Eu preciso falar com esse Zé Beteu. Eu acho que eu convenço ele a soltar Juliana. Eu até já dei dinheiro para ele. É Beteu é mais perigoso que qualquer outro cangaceiro. Pensei que fosse um palhaço, mas é muito pior do que Tirana. Parece um cachorro com raiva. Dona Olivia, infelizmente eu não vou poder ajudar a senhora e até Jatobar. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, me ajude. Me ajude. Seria suicídio. Entrar em Jatobar com toda aquela dinamite seria suicídio, Dona Olivia. Além do mais, eu estou recebendo ordens do capitão agora. E o que você fez até hoje, professor Juliana? Me diga. Diz que gosta dela. Diz que vai salvá-la. Me encheu de esperança. E até hoje fez tanto quanto o pai. Nada. A senhora está sendo muito injusta comigo. Está cumprindo ordens. Está certo. Quer dizer então que você... Dá muito mais valor a essa farda do que a Juliana, não é isso? Do que o seu amor por ela. Igualzinho ao Norato Kettys. Onde é que você vai esconder? Isso é muito grande, eles vão notar. Vou esconder debaixo da terra. Hoje que estou com fome. Não passa mais ninguém aqui para o mando não roubar o de comer. Pois. Tem macaco espalhado para tudo quanto é lado. Será que eles não vão embora mais é nunca, é? Oxente. O que eu vou me assaltar é os macacos. Oxe. Ficou doida, Geralda. Tu não viu que tem macaco para dar com o pau? E ainda chegou, foi mais. Oxente. Então vamos para o Jatobá. Lá nós podia arrumar o de comer. É. Catinga não dá mais para ficar, não. Vamos para o Jatobá, arrumar de comer. Aí, depois, a gente vai atrás das encomendas do coronel Horá do Guedes. Ei, tchê. Então vamos embora. Irana? Zagai. Nós estávamos batendo mato atrás de vocês. Os cangaceiros prenderam nós. Zagai me orou. Está do meu jeito. Mas vai me orar. Confere um padrão para dizer isso. Volta a Zagai sentada, Luciana. Não quero saber de cangaceiros judiando nele. Está certo. Vem, Zagai. Eita. Marquei aqui, está brotando escravo. Feito manda-caru, brota na catinga. Pois, meu, caro, doutor Edigar, vamos ao que nós combinemos. Vamos. Marinha de Giló. Diga. Me traga a filha do Norato Guedes. Claro, quero ficar aqui. Você não quer falar com o teu noivo, não, menina, uma criada. Deixa, deixa que me solte. Oxe, depois então se me arraste a onça. Que o noivo da moça aqui tenha uns acertos para ajustar que não aconteceram no casamento. Vamos. 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 Tchau, tchau.